Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo de Universo Sandbox 2. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos testar a resistência do nosso planeta Terra. É, pois é. Serão várias colisões e testes extremos aqui no nosso planeta. Então antes de mais nada se inscreva no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, então aqui está o nosso planeta Terra, orbitando ali o nosso Sol e vamos começar com testes de colisões. Olha só, selecionando aqui a nossa Terra, tá? Deixa eu colocar um pouquinho aqui as órbitas e ok, olha só. Aqui a nossa Terra, muito bem. Então, olha só o que a gente vai fazer, pessoal. Vamos aqui, né, nas ferramentas aqui do Universo Sandbox 2, vamos colocar aqui a opção lançamento e vamos lançar alguns asteroides aleatórios aqui no nosso planeta Terra. Então, olha só, pessoal. Vamos lá. Começando aqui, portanto, lançando asteroides aqui na Terra, olha só. Eu vou tirar um pouquinho aqui os marcadores para ajudar. Então, olha só, pessoal. A gente vai começar aqui. Olha só. Deixa eu só... E pronto, tirei os marcadores. Vamos começar a simulação. Eu vou fazer como se fosse a Terra passando por uma onda de detritos, né? Como se fosse uma chuva de meteoros, literalmente, né? Só que grandes detritos. Asteroides aqui de tamanhos consideráveis. Olha só. Então, eu vou colocar vários aqui, né? Em várias posições aleatórias. Olha só. E todas essas toicinhas, elas vão colidir ali com o nosso planeta. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Vou avançar um pouquinho aqui no tempo. Olha só. Vamos lá. Olha só. Todas as toicinhas ali indo em direção ao planeta Terra. Será que vai dar colisão? Acho que eu lancei numa posição... Não sei. Deixa eu lançar mais aqui, né? Na dúvida, lance mais. Olha só. Todas as toicinhas ali indo em direção ao nosso planeta Terra. Deixa eu avançar um pouquinho aqui mais no tempo. Olha só. Toicinhas indo na direção do nosso planeta, hein? Vamos ver o que acontece. Será que a Terra aguenta, né? Tantos asteroides assim colidindo, olha. Então, são vários. Várias batatinhas indo em direção ao nosso oceano. Indo aqui, né? Região ali da Oceania, Austrália. Uma ponta ali do Japão. Parte ali da Ásia, né? Então, é a região onde todas essas toicinhas, elas vão colidir. Olha só. Vou lançar mais aqui nessas regiões. Olha só, pessoal. Todas as toicinhas colidindo. Então, vamos ver, né? Teste de resistência aí. A Terra sendo, literalmente, né? Recebendo a colisão ali de vários asteroides. Pequenos asteroides. E olha só. Em uma colisão... Nossa, velho. Em uma colisão desse tipo, né? Perceba que é devastador ali. Nas regiões afetadas, né? E muito bem. Acelerando um pouquinho aqui no nosso tempo. Vamos ver a longo prazo. Colocando aqui as características do nosso planeta. Olha só, pessoal. Tá tudo aí na tela, né? Vamos ver agora. Eu vou avançar aqui no tempo. Avançando no tempo. E olha só. Uou! A Terra está bugando. Mas tudo bem. Ok. Toicinhas piruletas. E olha só. A longo prazo, né? Obviamente, uma grande onda de choque ali. Tudo foi afetado. E praticamente, temos uma face, né? Do nosso planeta que foi deteriorada. Mas do outro lado ainda teria alguma esperança ali de vida, né? Então, em uma colisão desse tipo, seria fatal para uma das faces ali do planeta Terra. Só que do outro lado ali, talvez, teria uma condição de sobrevivência. Vamos para o próximo. Muito bem, pessoal. De volta aqui no nosso planeta Terra. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um grande gigante gasoso pertinho do nosso planeta. Vamos colocar aqui do ladinho da Terra, Júpiter. E vamos ver o que acontece, né? Com a Terra perto de Júpiter. Olha só que interessante. Aqui a nossa Terra, ali o planeta gasoso Júpiter. E o que acontece, pessoal? Devido a grande gravidade do planeta Júpiter, perceba que nossa Terra, literalmente, ela vai sendo atraída ali para Júpiter, né? E pode ser que ocorra uma colisão aqui, hein? Vamos ver. Olha só. Então, de um lado aqui, Júpiter, ali nossa Terra. E olha o que acontece, pessoal. Perceba que a nossa Terra, ela começa meio que deteriorar, né? Por que isso ocorre? Devido a grande influência de marés ali de Júpiter, né? Então, devido a sua intensa gravidade, perceba que a nossa Terra, ela vai sendo atraída ali para o planeta. E, juntamente, ela vai sofrendo as consequências da alta densidade ali de Júpiter. E, inevitavelmente, nossa Terra é absorvida ali pelo planeta, né? Rola uma colisão. Então, nossa Terra seria, literalmente, devorada por Júpiter, caso ele surgisse pertinho, assim, do nosso planeta. Agora, vamos ver nossa Terra em outras estrelas. Muito bem, pessoal. Aqui, começando uma simulação do zero. E o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui um pulsar. É, pois é. Uma estrela de nêutrons, tá? E vamos ver o que acontece com o nosso planeta Terra pertinho de um elemento como esse, que é uma remanescente. Olha só que interessante, pessoal. Eu estou na passagem de tempo aqui, exatamente um segundo para um segundo. E olha só. Eu coloquei a Terra pertinho do pulsar. E olha o que acontece. O pulsar, bem aqui ao centro, né? E o que acontece é que nossa Terra, ela vai, literalmente, sendo deteriorada, né? Pela força da gravidade do pulsar, da estrela de nêutrons. E muitos detritos, né? Vão começando a formar como se fosse um cinturão em torno ali do pulsar. Olha só que interessante. Então, perceba a presença aqui dos detritos, né? E a longo prazo, se a gente acelerar um pouquinho aqui no tempo, olha o que vai acontecendo, olha. Acelera e nossa Terra fica como se fosse uma centrífuga, né? Olha só isso. Todas as toicinhas sendo arremessadas ali. E olha só. Nossa Terra é, literalmente, detonada, né? Pela força da gravidade ali do pulsar. Então, pessoal, testes extremos aqui. Primeiro foram os testes de colisão. Depois, Terra versus Júpiter. E agora aqui, nossa Terra contra um pulsar. Se eu colocar outros planetas, terras aqui, né? Um pouquinho mais distante. Perceba que tem uma região segura, entre aspas, aqui, né? Conforme uma distância maior. Mas, mesmo assim, não tem jeito. Olha só a consequência. A bagunça que virou isso aqui a longo prazo, pessoal. Mas é interessante, hein? Deu pra ter uma noção aí da resistência do nosso planeta e o quanto, né? Ele é frágil. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixa um like, compartilha. E vou finalizando por aqui. Sugestões, explorações, simulações. Deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí